Olá, bem-vindo ao nosso canal. Venho para mais esta notícia que chega. Uma triste notícia morre grande ator famoso. Mas antes peço a todos que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Morreu Jansen Panettiere, ator de The Walking Dead e irmão de Hayden Panettiere, aos 28 anos. A notícia foi confirmada pelos agentes do ator, sem informarem a causa da morte. Segundo uma fonte da família ao site TMZ, Jansen morreu em Nova Iorque. A polícia informou que foi acionada após um telefonema de uma residência. Não há suspeita de crime na morte do ator. Jansen Panettiere iniciou a carreira como ator mirim com participações especiais em séries Mano a Mana, 2002, Parceiros da Vida, 2003, e As Pistas de Blue, 2004. O ator também dublou animações como Deus Zebra, 2005, Robôs, 2005, e A Era do Gelo 2, 2006. Em 2006, na segunda temporada de Todo Mundo Odeia o Cris, o ator deu vida a Peter, um dos jovens que atazanava a vida de Július quando ele arruma um trabalho como Papai Noel de uma loja. Em 2007, participou do filme original Nickelodeon O Último Dia de Verão, além de aparecer em Babizir de Luxo, 2007, As Histórias de Jonathan Sperry, 2008, e Billy Stone e O Medalhão Mágico, 2013. O papel de destaque mais recente de Jansen foi na nona temporada da série The Walking Dead, em que interpretava o sobrevivente Casper, da comunidade de Utope. No Twitter, a produtora da série lamentou a morte do ator. Sentiremos profundas saudades dele. Toda a família The Walking Dead está pensando na família Panettiere neste momento, escreveram. Quem se lembra dele na série The Walking Dead, deixe aqui nos comentários. Que ele descanse em paz. Peço a todos que comentem sobre a notícia, deixe o like e se inscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.